Fala aí gente, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite, daí eu vou fazer aqui mais um vídeo de Band 10 Protector of Earth Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo, pra fase Lumber Mill Tá na hora do herói, ah, peraí Essa vez nós vamos jogar sem o... Sem o Dark Hero, beleza? Agora sim, vai Tá na hora da ação Toma na cara Beleza Eu só tô esquentando Opa! Eita, Shuriken de fogo Cuidado, Bandão! Eita, Shuriken de fogo! Nossa, esses caras são muito fortes Acho que terei que usar bola de canhão, né? Como eu disse, tava só esquentando, né? Agora... Agora foi sério Espera aí... Beleza! Vamos rolar... Vamos rolar... Parcour... Arr... Ufff... Ah, eu sou muito... Parcour... Eita... 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 Agora eu consigo... Fala aí... Fala aí... Não... Só sei que eu acho que eu tenho que usar o bala de canho... É isso que eu tenho que saber... É isso que eu tenho que saber... Uma hora eu consigo, né? Se eu sou muito caga... Se eu sou muito caga... Dois mil anos depois... Oi... Opa, beleza Carta de sumô E tá na hora da ação Toma na cara Toma na cara Ai, vou morrer Não, 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 não Boa Ai, a culpa desse desgraça Ai Ai, mais Usa o chama que gosta daquele ataque dela Massa demais, amém Aguinha Opa Ai, eu caí Temos que ser rápidos Ixi, agora é melhor em parco do que eu Beleza Esse negócio aqui pra fase do supor salvagem Mas, mas ainda não estamos para o salvagem Ux Que doideira Eita Tol Ah, eu não sei falar esse nome Mas, vamos lá Só vamos bater Oi Rotação Sai bem Não acreditam que eu morri E morreu Opa, deixa eu ler rio aí Olha aí, eu morri Olha a bala de canhão Ah, esses caras são muito chato Eita Muito forte Toma na cara Tem que descer Ah, mais parkour Vamos deixar isso pra outra hora, né Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa aquele like Se inscreva no canal Se não for inscrito Compartilhe o vídeo com seus amigos As suas favoritas E ative o sininho Embaixo pra receber as novas notificações Beleza? Então é isso Falou e tchau